Fala, gente boa! Que bom ter você comigo aqui nesse momento para mais uma breve devocional. E o texto base dessa nossa devocional está em Mateus, capítulo 6, verso 34, e assim diz, Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Sabe, um dos sinônimos do verbo inquietar é perturbar. E perturbar, por sua vez, significa desassossegar, abalar, transformar, dentre outros significados propostos pelos dicionários de língua portuguesa. Pois bem, não precisa ser assim nenhum expert para entender que a inquietação é algo diabólico, que vem para nos desestabilizar emocionalmente, trazendo medo, incertezas, inseguranças, preocupações, ansiedades. Essas reações que são desencadeadas por pensamentos lançados pelo inferno e acolhidos muitas vezes no nosso interior. Pois bem, mas você sabe o que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Que nós não devemos sofrer por antecipação, pois o desafio de hoje não será mais o desafio de amanhã. Enquanto que no dia seguinte haverá outras situações que precisarão ser resolvidas por nós e que nós não podemos prever hoje, entende? Sabe, meu irmão, pelo racional parece lógico viver um dia de cada vez, não é? Mas como é que a gente pode controlar esse turbilhão de pensamentos que trazem tantas dúvidas sobre o futuro na vida da gente? Sabe, a resposta é simples, confiando que Deus, o Criador do Universo, aquele que tem todo o poder, o poder de transformar tudo, Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. A inquietação gerada pela incerteza de como será o amanhã não é capaz de mudar um minuto sequer naquilo que está por vir, mas a crença de que o amor de Deus é suficiente para nos suprir e resolver o que precisamos, aí sim muda tudo. Portanto, meu irmão, saia desse ciclo vicioso de preocupação. Em nome de Jesus, siga o que a palavra de Deus te orienta. Viva o dia de hoje, confiando que cada situação que surgir hoje, amanhã ou depois, será cuidada pelo seu Pai de amor. E por mais que as coisas que aconteçam ao seu redor, elas tentem te desestabilizar, você pode confiar no Senhor, porque Ele tem um domínio sobre todas as situações. Por isso, meu irmão, rejeite toda inquietação na mente, todo pensamento que te traz ansiedade ou medo, e coloque toda a sua confiança nele. Deus te abençoe poderosamente. Eu vou ficando por aqui, e se você deseja receber as nossas devocionais, se inscreva aí no nosso canal, assim nós lembraremos você a cada novo vídeo que for lançado aqui. Beleza? Deus te abençoe. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho